O presidente dos Estados Unidos Não iremos negociar e não iremos mais ter medo O avião mais seguro do mundo É protegido até contra uma explosão no pé E uma ação terrorista em pleno voo Como foi acontecer isso? Como pegaram Força Aérea 1? Não vamos esquecer de que o presidente ganhou uma metade de um Ele sabe como lutar Daqui a pouco, depois do Domingo Maior Força Aérea 1 No Cinemaço